Bora Trabalhar Vamos nessa minha mana, vamos nessa minha maninho, não dá pra parar, o Helder vai ganhar É o pará do meu povão, é o pará da educação, vinhozinha na cabeça e meu coração da mão Segurança tá presente sempre e em todo lugar, minha quebrada tá em paz, meu Helder vai ganhar O trabalho tá presente, tá com todo mil pará, tem saúde, tem asfalto, isso aqui em todo lugar Vamos juntos, vem com a gente que nós vamos arrebentar, Helder vai ganhar É o 15 na cabeça e o Helder vai ganhar É a parada aí, Magela Bora Trabalhar Bora Trabalhar É o 15 Bora Trabalhar Bora Trabalhar Vamos nessa minha mana, vamos nessa minha maninho, não dá pra parar, o Helder vai ganhar Bora Trabalhar Bora Trabalhar Vamos nessa minha mana, vamos nessa minha maninho, não dá pra parar, o Helder vai ganhar É o pará do meu povo, é o pará da educação Minha osina na cabeça e meu coração na mão Segurança tá presente, sempre e em todo lugar Minha quebrada tá em paz e o velho vai ganhar O trabalho tá presente, tá com tudo o meu pará Tem saúde, tem asfalto, só que em todo lugar Vamos juntos, vem com a gente que nós vamos arrebentar É o 15 na cabeça e o velho vai ganhar Qual é a parada aí, Magela? Bora trabalhar É o 15!